Vai pai, vai pai, vai pai Gabizinha, dá legal pro tio aí Dá legal assim, dá legal assim ó Dá, dá tchau pra câmera Dá tchau pra câmera Dá tchau pra câmera aí Gabi Joga a pedra no tio Olha ele aí ó Cuidado com o trem Cuidado com o trem Aí é o Antoinho E aí é as catingueiras As catingueiras do sertão Do sertão da Bahia Dá tchau, Gabi Dá tchau aí A bicha tem energia, viu? Dá tchau aí, Gabizinha Tchau, B Não cansou ainda? Tchau Dá um alô aí, mamãe Barriga de nós toda que apontou É ver o teu Tá bom? Tá bom Tchau 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 Tchau